Cara, eu tô inteiro arrepiado, pessoal. Ah, minha nossa. Eu peço licença aqui desse lugar. Se comunique comigo aqui, espírito. Opa, minha nossa. Cara do céu. Olha isso. Ai, cara, passou aqui. Olha isso. Olha a janela lá, cara. Olha aquilo. Olha mexendo. Olha mexendo. Olha mexendo. Passou aqui do meu lado. Passou aqui do meu lado, cara. Passou aqui do meu lado, pessoal. Passou aqui do meu lado, cara. Vocês têm noção disso, mano? Ai, minha nossa. Olha isso aqui, ó. Olha isso. Olha isso, cara. Olha aqui, ó. Olha isso, ó. Você é louco, ó. Opa, opa, opa. Eu escutei algo pra cá. Eu escutei algo pra cá, ó. Rapaz... Cada passo aqui é horrível, pessoal. Cada passo aqui é horrível, cara. Ah... 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 Eu peço que vós apareçam aqui pra mim, espírito imundo. Ah... 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 Escuta isso. Minha nossa. Música 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 É por isso que eu falo pra vocês, pessoal Vocês acham que é fácil? Não é fácil, mano Olha aí, ó Onde vai ter entrada aqui? Não tem, ó É só cerca, lacrado Como é que eu vou fazer aqui, ó? Olha aí, ó Não tem passagem Seria uma outra entrada aqui também, ó Não tem, ó Totalmente lacrado Não sei o que fazer, pessoal Sério mesmo Eu não sei o porquê fecharam ali Cara, não sei o que dizer, cara Não sei o que dizer pra vocês, pessoal Bom, pessoal É o seguinte, cara Não achei Desci a pé ali Não achei Vou tentar virar pra cá E ir até onde era a entrada Da hora que sai Nunca foi de afogar Oh, minha nossa Por favor, faltava agora Viu? Tchau, tchau. Olha pessoal, não tem uma entrada para a esquerda aqui, não é legal não, sério mesmo. Nunca passei por aqui, não conheço a estrada. Olha só, olha só. Olha só, olha só. Olha só. Olha só, olha só. 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 Vou andar tudo isso aqui de novo. Olha, mesmo caminho aqui pessoal, até chegar lá na entrada de novo e depois ligar a pé, hein? Vou estar desligando a câmera aqui agora. Olha aí pessoal. Parei aqui a Dark Side, certo? Parei a Dark Side aí. Eu desci aqui reto achando que ia ter uma entrada, porque aqui era a entrada, tá vendo a estrada aqui, ó? A estrada viraria aqui, mas fizeram uma cerca aqui no local e tá meio recente, hein? E olhando aqui, tem algo de algo tipo macumba aqui, ó. Um tum-tum que fizeram aqui, muito estranho. Olha a forma de amarril aí, ó. Tá vendo? É muito estranho isso, hein? Tem montes assim, ó. Três montes. Cada pé. Certo? Isso aqui, ó. E ali do outro lado a mesma coisa, ó. Três montes. E um amarril na cana. Nenhum trabalhador faz marcação assim. Eles fazem com sacos, algo do tipo assim, pra marcar com estaca. Mas não amarril desse tipo aqui, ó. Certo, ó. Eu vou tá passando aqui agora. Olha aqui, ó. Tá vendo o nó feito aí, ó? Olha isso. E mais três montes. Eu nunca vi um tipo de tum-tum desse jeito aqui. Isso é certo. Olha aí, ó. Eu achei que dava pra passar lá por baixo, entrar por aqui e seguir aqui, pessoal. Mas eu vou ter que andar aqui até a casa, cara. E pode ter certeza que pra mim chegar até lá, meu, vai andar aqui um km tranquilo. Então é o seguinte, vou pegar o caminho aqui, ok, pessoal? Ai, minha nossa. Tem jeito não. Pra chegar até a casa lá, beleza? Cê é louco, mano. Já dei um bom pedaço aí, pessoal. Fazendo uma curva aqui, ó. Rapaz. É cada uma que passa pra fazer uma filmagem, cara. Olha o caminho aí, ó. Cê é louco? Tem alguma coisa brilhando lá, talvez seja a plaquinha. Bom, uma coisa é certa, pessoal. Deve ter uma outra entrada. O tanto que eu andei lá pra baixo, lá não vi. Certo? Mas com certeza, em algum lugar, deve ter uma entrada. Porque senão, cara, toda vez que eu vier gravar pra cá, eu tenho que... Que que é aquilo brilhando lá? Talvez seja um curiango, talvez. Toda vez que eu vier gravar pra cá, eu tenho que fazer uma caminhada aqui de um quilômetro e meio aqui pra gravar aqui. Cê é louco? Dá que sai de ficar longe? Não tem uma visão do que pode acontecer? É realmente ali um curiango ali no chão. Vamos ver se isso aqui eu consigo me aproximar igual consigo dos outros. E aí, já foi. Cê é louco, mano. Olha isso. Olha o tanto, ó. Que eu andei aqui, ó. Tem mais um bom pedaço aqui ainda, hein. Bom, agora eu tô bem mais próximo aqui, pessoal. Ó. Cê é louco. Olha, já andei algumas filmagens. Aliás, teve uma que deu problema no carro. Eu caí no buraco. Pra conseguir ajuda eu tive que andar uns 7km. Mas aqui eu devo ter andado só um quilômetro. Um pouquinho mais, talvez. Olha as marcações deles aí, ó. Como que é, ó. Até como, tipo, meio aparelho, tá vendo? Tem aparelho aí, ó, marcando com energia solar. É diferente daquela marcação que vocês viram ao chão lá, feito com a cana. Tá bom? Tô fazendo a curva que eu já chego na frente do local. Certo, pessoal? Vocês desculpem aí se o bicho tá ficando grande em estrada. Mas é pra vocês verem a dificuldade que é. A gente tá chegando nos lugares. Né? Espero aí um reconhecimento merecido aí, pessoal. Ai, que árvore obscura, mano. Cê é louco. Vou jogar bem ao chão aqui, pessoal. Porque nesse canavial tem muitas cobras. Ó o mato do jeito que é aqui, ó. Elas atravessam aqui. Fácil, fácil. Uma moçurana atravessa isso aqui em segundos, cara. Chega à frente dela, vai alto assim, ó. Acho que chega num cara, né? Cê é louco. Ó o caminho aqui desses negócios de formiga, cara. Olha isso, ó. Cê é louco, mano. Imagina o tanto de coisas que elas estão pegando. Ó. Raspada de casa de... Dessas abelhas, a formiga, essa uva. Elas têm um negócio na ponta que corta assim, ó. Que antigamente... Olha aqui, ó. Vou mostrar pra vocês. Cês tão vendo aí, ó. Aqui assim, ó. Tem um negócio que gruda aqui. Ela vai me morder aqui, ó. Deixa ela me morder. Ó. Ó como é que ela prende, ó. Tá vendo? Olha isso, pessoal. Ela prende, ó. Tá vendo? Olha isso. Cê pode tirar a cabeça dela. Ó. Ó o negócio ali que morde, ó. Cê pode tirar a cabeça dela. Vai morder o dedo. Ó lá. Que ainda continua fechado. O... É. 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 Apocalipse, ó. Eles lá usavam pra fechar os cortes Que tinham como se fosse uma costura, né? Bom, já tô aqui bem próximo à entrada Eu sempre cheguei aqui com a Darkside aqui, pessoal Eu sempre cheguei aqui com a Darkside Fazia a manobra ali E parava ela virada pra cá Apesar que eu já tive problemas aqui com esses arelhões aqui E olha como é que é alto aí Mas nunca fiquei aqui não, cara Também se ficasse tava rolado, hein? Aí, ó Tá lá a casa Cê é louco, mano Que pernada, pessoal Bom, não foi fácil chegar até aqui, certo? Mas cheguei Vou tá fazendo a filmagem Cara, eu tô com a minha cabeça lá na Darkside Cês não tem noção Espero aquele like reconhecido aí, ok, pessoal? É isso Vou tá caindo pra dentro aí, com certeza Vamo aí com mais um Memória Sobrenatural Cara, você se repara aí, ó Não peguei nem o sobretudo Com o machado, nada Porque a caminhada é longa, cara Tem que carregar tudo só aí pra cá Vim desse jeito aqui mesmo Beleza, pessoal? Vamo lá Cair pra dentro agora Sem mais Ainda tem mais Ainda tem mais essa aqui Esse mato aqui, ó O negócio é o seguinte, pessoal Quanto mais devagar Cê anda nisso aqui, pior Melhor já passar batido Rapidão mesmo Ó a casa, ó É que eu tenho que ir olhando pro chão Além de ter um poço ali Certo? Animal, o pessoal entra ao chão Se fizer essa palha aqui Cê tá louco Ó, não adianta andar a zero com medo Cara, pega o rumo e vai Ó o poço aí, ó Opa Tem algo aqui, hein Droga Esse é a minha Vamos lá Cara, que abonia Minha nossa Passar por baixo aqui Mais por baixo Deadline Só eu, meu É à toa quem é que fala que eu sou louco Ó aqui, ó Vai enroscando Minha nossa Opa Ô, você tinha medo de algo que tocou em mim aqui, hein Droga Opa, 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 opa Ai, cara do céu Vou ser sincero pra vocês, pessoal Cara Enruga, enruga Enruga o couro, cara Vocês não tem noção Eu... Eu... Não... Não... Eu... Ai, minha nossa Quem é que você tá aqui próximo a mim? Opa, 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 olha lá Olha lá, olha lá Cara do céu, olha lá Cara, olha isso, olha isso, olha isso, olha isso, cara Olha isso Cara, olha isso, olha isso, pessoal Cara, impressionante Eu peço licença aqui do local Ai, minha nossa Cê é louco Quem é que você... Cara, olha isso, minha nossa Opa, 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 opa Cara do céu, olha isso, olha isso Opa Olha isso Olha isso, olha isso É impressionante, não é, pessoal? Hã? Não é Cê é louco, mano Minha nossa Cara do céu, cara do céu, olha isso, pessoal Eu tô inteiro arrepiado, pessoal Cara, eu tô inteiro arrepiado, pessoal Cara, é impressionante Cara, eu tô inteiro arrepiado, pessoal Cara, eu tô inteiro arrepiado, pessoal Cara, eu tô inteiro arrepiado, pessoal Escuta isso Escuta isso Cara, eu tô inteiro arrepiado, pessoal Minha nossa Minha nossa Minha nossa Vocês tem noção disso O que está acontecendo aqui? Quem é que está aqui próximo a mim? Eu lembro da outra vez que eu estive aqui, pessoal Umas das vezes que eu estive aqui Um cheiro forte de comida aqui, ó Porque isso aqui era um fogãozinho E uma televisão ligada aqui no local, cara Vocês tem noção? Quem é que está aqui? Opa, escutei algo Opa, olha isso Olha isso, cara Olha isso Minha nossa Cara do céu Minha nossa Olha isso Olha isso Olha isso É impressionante ou não é? Aparece aqui pra mim, espírito Minha nossa Olha isso Cara do céu Minha nossa, pessoal Cara, você é louco, mano? É resto de cascavel, pessoal Vocês tem noção, cara Olha isso, cara Ah, minha nossa Olha isso Escuta, escuta, escuta E ela está andando aqui, ó Ela está andando na parede, pessoal Cara, você é louco Tem uma cascavel aqui, cara Olha isso Olha a casca dela ali, ó Olha isso, ó E ela está aí, ó E ela está aí, cara Ela está nesse meio, ó Olha isso, ó Cara, que perigo, cara Que perigo, cara Vocês não têm noção Ai, minha nossa Cara, eu estou inteiro arrepiado Até as canelas, cara Olha isso, ó Olha isso, ó Eu falo pra vocês, cara Não é fácil Não é fácil, cara Ela está aí, ó Ela está nessa parede, cara Você é louco, mano Cara, energia é forte aqui, ó Atividade esporta, cara Ainda vê isso? Você é louco, mano Cara, você é louco Eu falo pra vocês Vocês acham que é brincadeira? Você é louco Ela toca de casca, cara Ela aumenta um guiso Do chocalho Você é louco Deixa eu cair fora daqui Opa, você olhando bem É o chão aqui agora, hein Cara, você é louco, cara Opa, escuta Opa Cara, agora eu estou lascado Ai, minha nossa Opa Os espinhos vão furando, cara Ai, dá uma sensação pior ainda Opa Quem é que está aí? Ei Cara, que estranho Parece que eu escutei algo Falando junto comigo, cara Opa Opa, 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 opa Opa, opa Ah A coruja, cara Eu falo pra vocês, cara Ah, você é louco Mano, que bizarro, velho Parece que eu escutei algo Falando junto comigo, cara Opa Opa, opa, opa Opa Que bizarro, mano Ai, estou inteiro arrepiado, velho E ela estava aqui em cima Isso aqui não é casa de coruja não, hein Ela estava tentando pegar algum filhote aí Que tem um ninho de passarinho aí, ó Bom, menos mal tem uma coruja aqui, cara Porque se haver uma cobra Ou não Ou talvez haja uma cobra por aqui Mas ela estava ali, ó Cê é louco, mano Opa Tinha algo aqui me olhando Tinha algo aqui me olhando, pessoal Cês tem noção disso, cara Tinha algo me olhando aqui, ó Rapaz Ah, minha nossa Opa Bicho, eu estou arrepiado agora, pessoal É sério Cara, vocês acham que é fácil gravar num lugar assim? Hã? Cê é louco, mano Cara, eu estou inteiro arrepiado, pessoal Ah, minha nossa Eu peço licença aqui nesse lugar Se comunique comigo aqui, espírito Olha, minha nossa Cara do céu Olha isso Olha Passou aqui Olha isso Olha a janela alta Olha aquilo Olha mexendo Olha mexendo Olha mexendo Passou aqui no lar Passou aqui no lar Passou aqui no lar, pessoal Passou aqui no lar Cês tem noção disso Olha isso Olha isso Olha isso, cara Olha isso Olha isso Cê é louco Opa, opa, opa Eu escutei algo pra cá Eu escutei algo pra cá Rapaz Cada passo aqui é horrível, pessoal Cada passo aqui é horrível, cara Opa Quem é que sabe o que acontece ali? Nossa, cara Olha isso Olha isso Olha isso, pessoal Olha isso, cara Cês tem noção, cara O negócio deu uma volta em mim aqui, pessoal O negócio deu uma volta em mim aqui, cara O negócio deu uma volta em mim aqui, cara O negócio deu uma volta em mim aqui, cara O negócio deu uma volta em mim aqui, cara Cara, pode arrepiar, pessoal Cara, cês tem noção disso, cara Olha aqui, olha aqui Ai, minha nossa Eu peço que vós apareçam aqui pra mim, espírito imundo Escuta isso Minha nossa Olha aqui Cara, que cheiro foda Cara, que cheiro foda Olha isso Olha isso Foda 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 Você é louco, velho Minha nossa Opa Tá aqui próximo, tá aqui próximo Você é louco, mano Só de olhar uma porta dessas Você é louco, velho Com um sapatão velho desse aí, cara Minha nossa Cara, mano, tá me enrugando Vocês não tem noção, cara Minha nossa Olha isso Cara, olha isso Cara, olha isso Olha isso Olha isso Olha minha nossa Cara do céu Cara do céu Minha nossa Olha isso Cara do céu É impressionante, não é? Olha isso Olha isso Cara, olha isso, pessoal Vocês têm noção, cara Minha nossa Você é louco, cara Eu tô finalizando o vídeo aqui, ok, pessoal? Cara, você é louco? É impressionante Olha o que que aconteceu aqui Olha a energia do local, cara Que lugar é esse, mano? Você é louco? Olha a sua Não lembra? Não lembra que nada Me acompanha aqui Ah, você é louco Quem é? Minha moça! Caramba do céu! Olha isso! Olha isso! Você é louco? É isso aí, pessoal! Eu faço isso! Eu tô finalizando o vídeo aqui, ok? Você é louco? A sensação horrível aqui, cara, de animal peçonhento... E mais esse tipo de coisa aqui, ó! Pra mim deu! Pra mim deu, cara! Você é louco! Até a próxima com mais um Memória Sobrenatural! Eu tô finalizando! 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 E as nuvens te escondendo ao luar... Memória Sobrenatural! Memória Sobrenatural!